Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, o cidadão tem prazos a cumprir e um deles termina hoje, nesta quarta-feira, a regularização do título. Com os atendimentos presenciais suspensos por determinação das organizações de saúde, muitos serviços continuaram disponíveis por meio de uma plataforma na internet disponibilizada pela Justiça Eleitoral. O sistema, chamado Título Net, permite a emissão da primeira via do título, que é o alistamento, a transferência para mudança de município, alterar os dados pessoais e de local de votação, além de revisão para regularização da inscrição cancelada e fazer pedido de isenção do pagamento de multas eleitorais. Esse serviço online pode ser feito até as 23 horas e 59 minutos e vai garantir a participação nas eleições de outubro para a escolha de prefeitos e vereadores. E não tem saída para quem perder, o prazo não vai ser esticado. Nenhum eleitor poderá se alistar ou regularizar seu título após o dia 6 de maio. Como isso é uma previsão legal, não cabe ao Tribunal Eleitoral, nem o TSE, nem o TRE do Maranhão, prorrogar esse prazo. Isso só poderia ser feito por lei. O eleitor que não regularizar o título vai ter o documento cancelado, não poderá participar das eleições, nem ser candidato e tem outras penalidades. Outras sanções estão previstas. Ele poderá ter seu CPF suspenso, não poderá fazer inscrição em universidades públicas, não poderá buscar empréstimos em instituições públicas, além de outras sanções previstas na legislação vigente.